E para combater fraudes em contratos na área de saúde, em especial neste momento de pandemia, teve início uma ação da Polícia Federal em parceria com a Controladoria Geral da União. É a Operação Alquimia, realizada na Paraíba. Foi a primeira de várias operações que o Governo Federal vai realizar em todo o país para combater supostas irregularidades na compra de produtos e equipamentos relacionados à Covid-19. Segundo a Controladoria Geral da União, só nos últimos dias foram registradas 115 denúncias no canal Coronavírus relativas a fraudes em contratos no setor de saúde. Estamos bem atentos a cada utilização do recurso público e espero que, não falo que são gestores, são corruptos, que os corruptos que estejam a posse abram o olho, porque nós vamos ter uma atuação implacável, principalmente nessa parceria com a Controladoria Geral da União e Polícia Federal. O Governo Federal também anunciou nesta quinta-feira a repatriação de mais um grupo de brasileiros. Desta vez, foram 201 pessoas vindas do Paraguai. Como nós já falamos, não pretendemos deixar ninguém para trás. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.